Pessoal, o criador da Cardano está dizendo que existem bitcoinheiros que estão pressionando o Senado americano, o Congresso americano, a fazer uma lei proibindo as outras criptomoedas e deixando só o bitcoin. Vamos entender o que é isso, que história é essa, né? Essa notícia foi sugerida por Vidão do Brasil e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o senhor Charles Hoskinson, esse rapaz aqui, ele é o criador da Cardano. Ele, na verdade, participou da equipe da Ethereum, foi um dos criadores do Ethereum também. Depois de um certo tempo ele saiu da Ethereum e resolveu fazer uma nova criptomoeda, a Cardano. E eu confesso pra vocês que eu não conheço o projeto dele, mas você não interessa pro nosso tema aqui. O nosso tema é o seguinte, ele está em Washington DC essa semana. Ele até tirou foto lá com os museus lá de Washington e coisa e tal, passeando por lá. E ele estava em várias comissões do Senado justamente porque ele, junto com outras pessoas da indústria, estão sendo chamados devido ao Congresso americano estar trabalhando em regulamentações de criptomoedas. Ninguém quer regulamentação de criptomoedas, todo mundo é contra a regulamentação de criptomoedas, mas o governo vai inventar esse tipo de coisa. Se vai ser efetivo ou não também é outra história, mas o que o governo quer regular, eles querem e que vão fazer alguma coisa nesse sentido, vão fazer. Eu acredito que não vai ser efetivo no final das contas, mas enfim, o que está acontecendo. E o cara foi lá discutir esse tipo de assunto e daí ele fez justamente este vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo nos comentários, se você quiser ver o original da conversa dele. Em que no minuto 21 minutos e 30 segundos, mais ou menos, aqui no finalzinho do vídeo, ele levanta uma coisa que segundo ele é muito preocupante. Que ele, nesse contato que ele teve com vários senadores e deputados americanos, ele encontrou relatos de que algumas pessoas que apoiam o Bitcoin, eu imagino que não é eu, você, bitcoinheiro de merreca, é o pessoal que tem muito Bitcoin, que tem uma posição muito forte no mercado, eles estavam pressionando os legisladores americanos para, de certa forma, diferenciar o Bitcoin das outras criptomoedas. De que forma? Colocar o Bitcoin numa categoria só dele e as demais criptomoedas numa outra categoria que seriam de títulos. Ou seja, você seria como comprar uma criptomoeda qualquer, seria como comprar uma ação de uma empresa e daí teria toda a regulamentação que existe hoje sobre ações de empresas. É uma coisa ruim isso, tá? Eu acho que isso é errado. Mas, enfim, ele disse que teve evidências disso, de que essas pessoas estariam pressionando os reguladores americanos a fazerem esse tipo de coisa. E daí é importante fazer um monte de considerações aqui, porque senão vai dar margem a muito mal entendido. Ele falou que acha isso um absurdo, que tem que ter a competição, eu não sei o que é lá, que o princípio do Bitcoin é justamente não ir para o governo, coisa e tal. E nesse ponto eu concordo com ele, eu acho um absurdo chamar o governo a regulamentar esse tipo de coisa, é uma besteira completa, é algo que não tem lógica nenhuma. Ninguém quer regulamentação nesse meio, ninguém precisa de regulamentação nesse meio. Eu sou o primeiro a sempre alertar para o pessoal aqui que eu acredito exatamente nisso, que Bitcoin é uma coisa e as outras criptomoedas são outra coisa diferente. Realmente as pessoas não deveriam tratar essas coisas como se fossem a mesma coisa, Bitcoin e criptomoedas e coisa e tal, porque existe um degrau enorme de diferença entre o Bitcoin e todo o resto das criptomoedas. Eu não estou dizendo com isso que você não consiga ganhar dinheiro com as outras criptomoedas. Se você comprar na baixa e vender na alta, você ganha dinheiro. A questão toda é que isso aí vale para qualquer coisa no final das contas. Não é uma... não tem uma coisa que... algo que eu acredite fielmente nessas criptomoedas. Existem algumas criptomoedas que eu também vejo sentido que são aquelas criptomoedas para uso específico. Então, por exemplo, a plataforma Odyssey Libre, que é aquela plataforma de vídeos que se propõe a ser um YouTube descentralizado e coisa e tal, ela tem a moeda dela que ela usa para você. Se você quiser fazer uma propaganda, você paga com aquela moeda dela. O pessoal que publica conteúdo ganha naquela moeda, né? Aqui eu estou logado com a minha página. Eu tenho 11 mil... 11 mil LBCs para gastar aqui se eu quiser. Não é muita coisa não. Então, o LBC está valendo bem pouco, ainda mais com essa queda grande que teve agora, né? Mas, enfim... Ou seja, eu entendo que algumas criptomoedas para uso específico em alguma coisa, eu acho que são válidas. Agora, essas criptomoedas de uso geral e coisa e tal, isso é complicado, né? E aí você entra numa situação que ele próprio fala aqui no vídeo dele, que é o seguinte, a gente não pode tentar esconder o fato, né? Temos que admitir que houve um grande problema nas últimas semanas. A Luna, essa creche da Luna total, fez sumir bilhões de dólares do bolso de muita gente. Teve gente que se suicidou, teve gente que ficou desesperada. O pessoal realmente foi uma tragédia muito grande esse negócio da Luna. E um negócio que muita gente já vinha avisando antes que era insustentável. Que a Luna não... Esse negócio de criptomoeda algorítmica, ela sempre tem um valor a partir do qual... Se você tiver... Basta você ter grana. Se você tiver grana, você consegue derrubar a moeda e lucrar no processo. E foi exatamente o que fizeram com a Luna. E desmancharam o valor da Luna completamente. Todo mundo que estava investido lá perdeu muito dinheiro, né? O mercado como um todo caiu, mas o caso da Luna foi bem pior nesse caso. E daí o que ele está falando é isso. O que está acontecendo nesse momento? Os legisladores estão preocupados com isso. E de fato, assim... De novo, eu acho que a questão não é essa. Eu acho que o governo intervir nunca ajuda em nada. Mas que é lógico, todo mundo fica preocupado com isso. E uma das preocupações que eles têm é justamente essa. Por quê? Porque esse monte de criptomoedas, shitcoin, que o pessoal fica inventando por aí, acaba tirando a crença no Bitcoin, que é outra coisa diferente. Mas essas outras criptomoedas adoram dizer que serão um próximo Bitcoin. Não, nós somos o Bitcoin baratinho. Se você tivesse comprado o Bitcoin lá atrás, hoje em dia você teria um monte de dinheiro. Então, compra a nossa moedinha de merda aqui, baratinho, que daqui a pouco você vai ter um monte de dinheiro. Quando é falso, não é a mesma coisa. É outra coisa totalmente diferente. Então, assim, eu acho que de fato as pessoas deveriam se tocar para esse problema. Eu acho que de fato essa coisa que ele vê como um risco aqui, que é separar as moedas diferentes do Bitcoin do Bitcoin, eu acho que é uma coisa positiva. Mas, lógico, jamais isso deveria ser feito pelo governo. O mercado de criptomoedas não deve ser regulado pelo governo. Isso é a última pessoa que gostaria disso. Ele fala em determinado momento até sobre banimento de POS, de Proof of Stake. E é o que eu estou falando para vocês. Existem dúvidas se o Proof of Stake sequer é possível. É um mecanismo viável para você estabelecer um consenso. Como eu fiz alguns vídeos lá no meu outro canal, o Safe Source, em que eu falo mais tecnicamente sobre isso, existe gente que questiona mesmo. Fala, olha só, para você fazer um POS, você tem que ter um consenso antes daquele consenso. Então, na verdade, você está só jogando o problema mais para trás. Você não consegue resolver o problema de toda forma. Então, o que faz sentido, para para pensar. O POS diz que você vai escolher entre vários nodos que existem. Agora, quem é que tem a lista de todos os nodos que existem? Cada nodo tem uma lista dos nodos que ele conhece. Pode ser que todos conheçam todos, mas pode ser que não. Se for uma rede descentralizada, você não pode assumir que todo nodo conhece todo nodo. E daí, quando forem sortear ou quando forem fazer a escolha por qualquer algoritmo que seja de qual será o próximo nodo validador, fatalmente você tem um problema. Você tem que ter um consenso antes, que é o consenso sobre qual é a lista dos validadores, para então criar o consenso do validador que vai validar as transações. Pode ser que realmente o POS seja inviável no final das contas. E todas as moedas que são baseadas em POS são um risco de fato, podem ser um risco de fato no final das contas. Enfim, ele coloca esse tipo de coisa aqui, fala dessa preocupação dele, porque evidentemente a moeda dele, que é a Cardano, eu não sei se a Cardano é P-O-W ou P-O-S, eu confesso que eu não conheço o projeto, mas de qualquer forma ela está nesse grupo das outras moedas. E ele estava indo lá justamente para ver a questão de regulamentação e coisa e tal, e ficou chateado com esse movimento dos bitcoinheiros pedindo esse tipo de coisa. Então, antes de mais nada, de novo, o que eu falo, eu sou contra trazer o governo para isso, acho que não deveria acontecer isso de forma nenhuma. Mas a forma correta de regular isso é, no final das contas, quem investe em shitcoin acaba perdendo. Com pouquíssimas exceções, o cara deu sorte de comprar na baixa, vender na alta, coisa e tal, o cara conseguiu ganhar o dinheiro, excelente, pronto, beleza, a maior parte do pessoal que investe em shitcoin acaba se ferrando. O pessoal que investe em bitcoin, o bitcoin acaba apreciando com o tempo, pode não ser sempre, pode não crescer tanto quanto a gente gostaria sempre, mas, no final das contas, está o valor ali justamente porque ele tem um valor intrínseco. Qual é o valor intrínseco do bitcoin? É de ser uma moeda descentralizada. Se você acredita na Luna, você acredita no Duon. Se você acredita no Ethereum, você acredita no Vitalik. Se você acredita no Cardano, você acredita no cara aqui, no Charles Hoskinson. Essas moedas têm Duon, não tem uma pessoa por trás delas. Então, ou seja, você está confiando naquela pessoa. É igualzinho uma moeda como dólar, como real, como coisa e tal, que tem um governo por trás. Talvez até mais arriscado, porque o governo, bem ou mal, tem ali um monte de gente junto, é mais difícil de alguém corromper. Eu não estou querendo fazer um juízo de valor do cara aqui, acredito que seja uma pessoa honesta e coisa e tal, mas existem muitas moedas por aí que o cara puxa o plug da moeda, some e pronto, e ninguém mais sabe da moeda, acabou, e a coisa toda vai para o buraco. Então, no final das contas, é algo que eu concordo com a intenção, discordo do meio, a forma como vai fazer isso. Deixa que o mercado se regula sozinho. As pessoas vão aprender a duras penas, é verdade. Sempre vai ter esse efeito do Bitcoin acabar sofrendo um pouco, porque acaba pegando a má fama dessas outras moedas. Muita gente acha que o Bitcoin é a mesma coisa. Mas, no final das contas, com o tempo, as pessoas vão perceber a verdade, o Bitcoin vai se sobressair e naturalmente as pessoas vão perceber a diferença entre Bitcoin e Chitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.